O processo de escolha para o conselheiro aqui na cidade de Rolim de Moura está a todo vapor. E eu estou aqui com a Sônia, do CMDCA, que vai dar mais detalhes dessa situação. Sônia, uma das situações que preocupa vocês aqui é a procura pouca de candidatos, e outra preocupação é quando vem, está faltando alguns documentos. Isso, Cleiton. A preocupação do CMDCA é justamente isso. Tem poucas pessoas procurando, tem poucas inscrições feitas até agora, as inscrições encerram semana que vem, dia 28. E os candidatos não estão... É um apelo, na verdade, que a gente quer fazer para os pré-candidatos. Que eles venham, que eles leiam o edital, porque os que estão procurando informação percebe-se que não estão lendo o edital, não verificaram o checklist que precisa da documentação toda para poder fazer essa inscrição. E isso dificulta, porque se deixa para a última hora, existem várias certidões que têm que ser tiradas, tem alguma certidão da nada consta da Polícia Civil mesmo, tem que fazer o requerimento, se o candidato fizer, leva 48 horas para sair, tem candidatos que já conseguiram, vamos também ressaltar que teve candidato que trouxe toda a documentação na ordem correta, inclusive o nada consta da delegacia, que é o mais difícil de se tirar, porque tem que ter 48 horas para eles se fornecerem. E aí fica esse alerta. Leiam o edital certinho, verifiquem toda a documentação. Todo mundo vive em uma correria muito grande na questão do trabalho. Então, para não perder a viagem, porque eu só vou poder aceitar com toda a documentação certinho, o candidato vai assinar como ele entregou toda aquela documentação para mim, eu vou assinar como a gente certificou essa documentação juntos. Então, uma alerta que a gente faz, não deixa para a última hora, porque às vezes pode faltar algum documento, você pode perder o prazo de inscrição devido a essa situação. Leiam o edital, o edital está no Facebook, está nos sites, rodando os WhatsApps, nos grupos, a gente está tentando, as redes TVs, as rádios, estão todos colaborando na questão da divulgação. Então, fica alerta para que a gente possa fazer um processo de escolha transparente e de forma bem tranquila. Não lendo o edital, não tem como ele saber os critérios para todo o processo, nem os critérios que eles terão para poder participar desse processo de escolha. E a documentação também, a maioria é pelo site. Então, tem as autênticas, tudo o que vai fazer está lá no checklist, a documentação que precisa. Então, tem que ler o edital. Sem ler o edital, o candidato não vai, até por segurança dele mesmo, como ele vai exigir, como ele vai cobrar da comissão se ele não ler o edital, se ele não sabe os critérios e os passos que ele tem que seguir para poder, nesse processo de escolha, para poder continuar no processo de escolha. Então, fica esse alerta aí, ler o edital certinho, procura, estou aqui das 8 às 13, fazendo o período das inscrições, até o dia 28. O dia 28 não haverá prorrogação, porque a nossa lei municipal não nos permite isso. Nós temos prazos a ser cumpridos de acordo com a lei municipal. Então, não fique esperando que vai haver prorrogação, porque, com certeza, não irá. Então, será até o dia 28, às 13 horas, que é o nosso último prazo, que está dentro do edital. Nós vamos seguir o edital na íntegra, na forma que foi publicado. E aí, nós vamos seguir o edital na íntegra. E aí, nós vamos seguir o edital na íntegra.